Música Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E nós continuamos aqui em Jerusalém em meio a essas pedras milenares para contar a história arqueológica do segundo templo, aquele ao qual Jesus visitou e onde ele pregou e deu muitos dos seus ensinamentos. Hoje nós vamos contar novamente com a presença do professor Eyal Meron, que vai nos ajudar a extrair dessas pedras um discurso que, de outra forma, estaria perdido no tempo. Então, não sai daí porque evidências voltam já já. Música 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 De volta com o programa Evidências, mas antes de entrar no nosso assunto de hoje e descobrir a relação histórica entre Jesus e o Templo de Jerusalém, eu quero dar um presente para você, um presente para você e sua família. Eu estou falando do Guia de Estudos Evidências, preparado com todo carinho pela equipe da Novo Tempo e um oferecimento também dos Anjos da Esperança. Aqui nós temos assuntos importantes sobre a existência de Deus, a veracidade histórica da Bíblia e muito mais. E esta revista pode chegar gratuitamente à sua casa. Basta ligar para a gente, 012-2127-3121 ou mandar uma mensagem para o WhatsApp que aparece na sua tela. Você também pode acessar o site biblia.com.br ou o QR Code que aparece aí. Nós aguardamos a sua mensagem e vamos mandar o Guia de Estudos para você. Música Música Uma das árduas tarefas da arqueologia, porém com um resultado muito satisfatório, é tentar extrair de pedras um discurso aparentemente silencioso, mas capaz de me contar uma história que, de outra forma, eu não saberia. As pedras, de certa forma, elas me dão um quadro do passado. É como se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e perguntar a pessoas que não estão mais aqui o que aconteceu longo e longo tempo atrás. Essas pedras, onde eu estou agora aqui, são as pedras que caíram do muro do templo no ano 70, quando os romanos destruíram esse lugar. Você conhece a profecia em Mateus capítulo 24? Os discípulos vieram até o templo com Jesus, quem sabe passando por essa rua onde eu estou, aqui estava repleto de peregrinos judeus de todas as partes, trazendo suas oferendas, suas orações, seus pedidos, seus sonhos. E os discípulos, maravilhados com tudo o que viam, disseram, Senhor, quão magníficas são as pedras do templo. E Jesus lhes disse, em verdade, verdade, eu afirmo a vocês, nenhuma pedra desse lugar ficará em pé no futuro. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos, um tanto assustados com aquela declaração, quando subiram ao Monte das Oliveiras, aqui atrás perguntaram, Senhor, quando será a sua vinda? E que sinal haverá do fim dos tempos? Você pode ler isso em Mateus capítulo 24. Parte dessa profecia cumpriu-se no ano 70, quando o general Vespasiano, que depois se tornou imperador, veio a Jerusalém e deixou em seu lugar Tito e destruíram o templo. Havia um boato na época que dentro do templo tinha muito ouro e por isso, através de uma briga, os romanos acabaram destruindo o templo, colocando fogo e as pedras colapsaram com uma violência tão grande que você pode ver o chão ainda aqui afundado com o peso das pedras que caíram lá de cima. Parte delas foi deixada aqui, como uma espécie de símbolo daquele dia terrível onde o templo foi destruído, queimado e a profecia de Jesus cumprida. Mas falando em Jesus, nós temos outras coisas importantes para falar aqui a respeito do templo da época de Cristo. Hoje a arqueologia tem que dividir espaço com a modernidade. Você vê que enquanto eu estou falando para você, tem um martelo batendo lá atrás com alguém construindo alguma coisa. Há turistas que sempre vêm aqui. Enfim, nós estamos trabalhando com o passado num diálogo com o presente. E é por isso que o programa Evidências traz esse pedacinho de chão para você para tornar a leitura da Bíblia mais palatável, digamos assim, mais compreensível. Se você se lembra, no último programa Evidências, nós dissemos que aqui, provavelmente, era o local onde ficavam os cambistas ou os vendilhões do templo, onde Jesus finalmente fez aquele ato de purificação do templo. Talvez do lado de cá ou do lado de lá, onde nós temos algumas ruínas de algumas lojas, era onde Jesus pegou um chicote e falou com lágrima nos olhos e embargo na voz. A minha casa era para ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de bandidos. Imagine o tom de voz de Jesus em denunciar aqueles erros, não como alguém que tem prazer apenas em criticar o pecado do outro, mas como um pai grita com o seu filho, o que você está fazendo com a sua vida? Ele grita, ele sacode o menino, mas não como alguém que quer o seu mal, mas como alguém que grita de amor. Eu vou continuar essa história arqueológica, eu quero chamar Eyal Meron, que vem aqui, para quem não estava no programa anterior, ele é professor de história aqui em Israel, é historiador, um dos mais capacitados que nós temos aqui. Praticamente todos os atuais guias de Israel foram alunos dele, quando a gente anda com ele aqui em Jerusalém, todos os guias o cumprimentam, Olá professor, olá professor, é uma pessoa muito humilde, com uma capacidade extraordinária de conhecimento da Bíblia, e nos ajuda a compreender mais esses dias. Eyal, vamos falar mais um pouco sobre aquele episódio em que Cristo purificou o templo, expulsando os vendedores, que poderia ter sido aqui ou dentro da esplanada. Como era a corrupção naquele tempo? Havia corrupção no templo em Jerusalém, na época de Jesus? Sim, é claro que esperamos que uma vez que se tenha uma elite, elite essa rica e abastada, quer sejam mercadores, ou famílias de reis e nobres, ou talvez os padres, já se espera que haja corrupção. E sabemos que a corrupção estava de fato no templo em Jerusalém, nessa época, porque temos provas disso provenientes da tradição judaica. Mesmo centenas de anos, mais tarde, lemos no Tamu de Judeu, o Cântico do Lamento, Ai de nós, judeus, queixamos-nos da família de Baitos, da família de Catros, das famílias dos padres que roubavam e que oprimem o povo. Definitivamente, as pessoas não estavam satisfeitas com o que os sacerdotes costumavam fazer no templo naquela época. Mas notei que você ficou impressionado com a arquitetura, com a beleza, e podemos pensar nas pessoas comuns que vinham a Jerusalém, olhando para esse lugar lindo, o maior do Império Romano. Foi um espetáculo e tanto para eles, penso eu. E os restos que vemos aqui, as ruas, as pedras, fazem parte dessa glória do fim do segundo período do templo. Realmente, porque muitas pessoas, muitos peregrinos, vinham de uma vila pequena, talvez com 200 habitantes, 300 habitantes, e chegar nessa cidade. E vir esse imenso templo, esse imenso complexo, 144 mil metros quadrados de área construída, realmente era algo fascinante para aquela época. Agora, eu quero perguntar para você um pouco sobre essas pedras aqui. A gente vê que são pedras de calcário. De onde essas pedras eram extraídas para a construção do templo? Ou vinham de muito longe, ou aqui mesmo, dos arredores de Jerusalém? As pedras aqui são basicamente pedras locais, calcários extraídas em pedreiras em torno de Jerusalém. Sabemos que algumas delas foram extraídas, por exemplo, para a Caverna do Kaiser. Este é um nome popular de um lugar que é uma caverna subterrânea, utilizada para a extração já desde o primeiro período do templo, num dos bairros fora de Jerusalém. Hoje temos uma pedreira na qual extraíram grandes pedras de 8, 9 metros de comprimento. E esse é o tamanho das pedras que encontramos aqui. Agora, as pedras menores pesam mais que um elefante africano. 5, 6 toneladas. As grandes pesam cerca de 200 toneladas. E as maiores dizem que possuem cerca de 600 toneladas, talvez 500. Estes são os números impressionantes. Portanto, sim, as pedreiras estavam à nossa volta. Os maçons trabalharam nas proximidades de Jerusalém e as pedras foram trazidas para cá pelos trabalhadores do rei Herodes e depois do rei Herodes. Olha, isso que ele falou é importante, porque a gente, mais uma vez, tem a confirmação arqueológica do porquê que os discípulos ficaram tão extasiados. Eu mencionei no início do programa, quando eles viram as pedras aqui do templo e falaram, Senhor, quão magníficas são essas pedras, esse lugar. E imagine o susto deles quando Jesus revelou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E, de fato, basta você olhar ali atrás e você vai ver o cumprimento das palavras de Jesus. Agora, Eyal, você mencionou Herodes e após o período de Herodes. Então, nem tudo aqui é construção herodiana. Quem mais participou da construção desse lugar além de Herodes? E como sabemos disso? Bem, o que acreditamos durante muitas, muitas décadas é que se víssemos algo grande e impressionante em Jerusalém deveria ser do rei Herodes, porque lemos sobre ele em Flávio José e descobrimos que encontramos vestígios de grandes feitos do rei Herodes na arqueologia em Jerusalém. As ruínas do seu palácio, do monte e do templo que vimos aqui. Por isso, obviamente, tendemos a pensar que é tudo do rei Herodes. Mas agora, uma grande surpresa nos espera. Quando olhamos aqui para baixo, olhamos para as pedras aqui, olhamos para a muralha ocidental, os seus cursos inferiores, algo novo surgiu nos últimos anos. Sob o chão aqui e sob os cursos inferiores da muralha ocidental. Mais perto do canto do monte e do templo, escavações trouxeram moedas de um período que é posterior ao do rei Herodes. Então, se há moedas e cerâmica, digamos do ano 20 a.C., e a parede for construída por cima, significa que a parede e a estrada foram efetivamente construídas depois do ano 20. Mas espere um pouco. O rei Herodes morreu em 4 a.C., não em 2080. Portanto, isto foi construído, pelo menos o que vemos aqui, cerca de uma geração depois do rei Herodes. Isto é um choque para muitos estudiosos e alguns discordam disso. Mas eu penso que é uma descoberta esmagadora. Então, provavelmente, é do tempo depois do rei Herodes. E quem seria o responsável ou os responsáveis por essa nova fase de construção? Bem, esta é uma grande questão, porque escavadores encontraram debaixo das pedras de pavimentação que temos aqui, eles encontraram moedas em vários locais. E estas moedas datam, pelo menos a última delas, a época que Ponço Pilatos, aquele, o governador romano que crucificou Jesus. E isso é impressionante, porque até agora acreditávamos que era Herodiano, mas parece ser de aproximadamente 35 anos após a morte do rei Herodes. E isso é uma surpresa para nós. Agora, uma coisa que me impressiona aqui é que essas pedras são lindas. É lógico que se você olhar ali atrás, você vê ainda o afundado da violência com a qual os romanos destruíram este lugar. Mas pensando naquela situação pré-destruição, antes do ano 70, quando isso aqui estava repleto de peregrinos, de pessoas, deveria ser uma visão linda. Agora, ao mesmo tempo, eu já estive em Israel na época do inverno, e eu sei que durante a chuva, e especialmente quando neva, porque em Jerusalém cai neve, isso aqui fica muito escorregadio. E naquela época também poderiam acontecer acidentes. O serviço do santuário não poderia parar. O que os sacerdotes faziam, então, para evitar acidentes aqui de pessoas escorregando nas pedras lisas aqui durante o período do inverno, por exemplo? Eu tenho certeza que eles tiveram um problema aqui. E também sei que podem ter tido alguma solução para isso. Porque quando lemos os sábios falando do templo, por exemplo, ouvimos falar do altar no templo, que era enorme no segundo período do templo. E havia uma rampa. Não havia degraus que conduzisse ao altar, apenas uma rampa. E ela era inclinada. Por isso, quando se sobe, há uma grande chance de escorregar e cair. Como evitar isso? As fontes judaicas dizem que eles costumavam espalhar sal na rampa. Se funcionava para a rampa, por que não aqui também? Faz sentido. Você está vendo que interessante? Se eles jogavam sal, Jesus, por certo, saberia disso. Quem já foi aos Estados Unidos ou algum país da Europa, quando tem um inverno muito rigoroso, até hoje costuma-se jogar sal nas rodovias para poder derreter a neve e facilitar a passagem de caminhões, carros e também pessoas que estão andando a pé. Como foi colocado, é bem provável que esta técnica também fosse usada aqui na época de Jesus, tanto na rampa do altar que ficava lá dentro, quanto aqui fora. Ora, isso me faz lembrar de um dos ensinos de Jesus e também a praticidade do seu exemplo. Jesus, certa vez, ensinando aos discípulos as lições do reino, falou o seguinte, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, se não ser lançado fora e pisado pelos homens. Quem sabe aquele sal que os sacerdotes guardavam em algum estoque aqui, que era um sal talvez impróprio para ser usado na alimentação, mas servia para derreter a neve e todo mundo que passava aqui pisava naquele sal. Jesus talvez viu esta cena em sua vida, os discípulos talvez testemunharam esse episódio. Jesus, então, partiu de uma imagem conhecida para dar uma lição, um exemplo de uma mensagem desconhecida, a vinda do reino de Deus. Agora, Eyal, se esse piso aqui é da época, ou de Herodes, ou mesmo de Pilatos, é da época de Jesus. E o que está mais acima veio depois. Chama a minha atenção porque há uma inscrição hebraica lá no topo que indica que alguém veio aqui e fez uma inscrição no templo, ou na parede do templo, num período posterior ao período de Cristo. Quem seria provavelmente essa pessoa? O que estaria escrito ali? E por que essa inscrição aparece justamente naquela pedra lá em cima? O surpreendente neste lugar é que em uma curta distância, você move centenas de anos no tempo. E por regra, quanto mais alto é encontrado um determinado achado, mais tarde é. Assim, se estivermos no nível do segundo período do templo e olharmos para cima, ao vermos uma inscrição que está a cerca de 5, 6 metros acima de nós, deve ser mais tarde do que o segundo período do templo. Acreditamos que é do período bizantino. Alguns estudiosos acreditam que sim. Vou ler primeiro em hebraico o que está escrito. Esse é o hebraico. Vem diretamente do livro de Isaías, o profeta, no último capítulo, capítulo 66. E ele diz em português, Que profecia espantosa sobre a ressurreição dos mortos. É provável que seja esse o significado. Portanto, esta é uma inscrição provavelmente do período bizantino. Interessante, muito interessante. Agora, qual o significado disso? Bem, há uma teoria sobre isso. É apenas uma teoria. Eu sei, mas gosto muito dela. No ano 361, o imperador bizantino, chamado Juliano, o apóstata, decidiu reconstruir o templo judeu. Os judeus acreditam que este é o fim dos dias. Este é o apocalipse. Este é o Messias. Tudo vai mudar. Havia grande esperança no ar e talvez um dos judeus que viviam em Jerusalém naquela altura, rastejou até aqui à noite. Escreveu esses versos reconfortantes de Isaías, o profeta, falando sobre o fim dos dias, sobre a ressurreição e fugiu. No entanto, como sabemos, não houve continuação para isso. Sim, Juliano começou a construir o templo, mas pouco depois de ter morrido na guerra e tudo desmoronou. Por isso, o terceiro templo nunca foi construído. Ou seja, a esperança apocalíptica já vem de muito tempo. Agora, falando disso e voltando ao passado, eu acho que o pessoal em casa gostaria de ver um pedaço, pelo menos, do templo da época de Jesus. Nós vimos pedaço até agora da parede, segundo uso, mas temos alguma parte do próprio templo para mostrar para as pessoas aqui? Bem, há algo que posso mostrar a partir do tempo real do segundo período do tempo. E, na verdade, não é necessário ir até a área do templo, porque não há nada para ver lá. Mas aqui nos escombros, nas ruínas, sim. Deixa eu mostrar lá. Então, vamos lá. Então, Rodrigo, consegue ver? Esta é a pedra que eu estava falando. O que você vê aqui é uma parte de um portão. Mas é, precisa imaginar agora o segundo período do templo. Centenas de pessoas estão de pé na rua. Há um grande arco, o arco de Robson, em cima de nós. Para chegar lá, é preciso subir um lance de degraus e depois chegar a um grande portão. Cada portão tem o poste direito, o poste esquerdo e tem lintel em cima. É exatamente isso que se vê aqui. Este é o poste da mão direita. O lintel estava em cima. E você iria para o monte do templo. Só isto. Claro, é a pedra que caiu na rua. É preciso voltar a colocá-la na sua imaginação, no topo do arco de Robson. Isto é incrível, sabe por quê, pessoal? Não é uma questão de idolatria, mas é uma questão de sentimento. O que acabou de ser explicado para vocês é a história que nós extraímos de uma pedra de dois mil anos que estava aqui quando Cristo e os apóstolos passaram por este lugar. Em outras palavras, se esta pedra tivesse olhos e boca, ela poderia contar o que ela viu. O próprio Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago, João e tantos outros personagens do Novo Testamento viram esta pedra com seus próprios olhos, não na condição que ela está hoje, mas bela lá em cima, enfeitando o templo. Pena que nós a contemplamos numa condição pós-Roma que cumpre aquela palavra, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas você vê o testemunho das pedras. Como Jesus falou, ainda que eles se calem, as próprias pedras clamarão. E o que nós vamos conhecer agora também é a preparação dos judeus para entrarem no templo. Havia todo um requisito cerimonial, especialmente com os banhos de purificação, num lugar chamado Mikve. E nós vamos conhecer agora esses lugares para que você possa saber um pouco em casa como era também o ritual judaico dos dias de Jesus. Vamos lá? Eu quero terminar o programa de hoje nesta parte aqui do complexo do templo. Aqui em volta onde eu estou, há muitas piscinas como esta. Você vê que são tanques ou piscinas. Este lugar era relativamente próximo das leis judaicas em relação à purificação. Eu vou explicar a você como isso funciona. Depois do cativeiro babilônico, muitos judeus temeram que o cativeiro fosse um castigo divino porque eles estavam quebrando a aliança, quebrando o pacto com Deus. Em função disso, a lei, que até a época dos babilônios era algo que protegia o povo de Israel, agora tornou-se algo a ser protegido. Eles não queriam pecar de maneira nenhuma porque qualquer pecado poderia levá-los de volta para o cativeiro da Babilônia. Então, por exemplo, se o sábado antes era algo a ser guardado para proteger o povo, agora o sábado era algo a ser protegido pelo povo. Então, eles raciocinavam mais ou menos assim. Se no Shabbat eu subir numa árvore e sem querer eu quebrar o galho dessa árvore, eu estarei podando uma árvore no Shabbat. Então, eu estarei em pecado. Consequentemente, os babilônios podem voltar. O Messias pode nunca mais vir. Então, vamos acrescentar uma lei à guarda do Shabbat. Não pode subir em árvores. Se uma mulher olhar no espelho e ver um cabelo branco e quiser arrancar o seu cabelo, ali, aquele fio de cabelo branco, ela também estará fazendo o cabelo no sábado. Então, vamos acrescentar uma outra lei, que mulheres não poderão olhar no espelho em dia de sábado. Então, várias regras foram acrescentadas à lei mosaica, criando uma espécie de código de leis, ou código de ética, entre os judeus daquela época. E entre estas regras, ou no topo delas, estavam as leis de purificação. Imagine, por exemplo, que um judeu esbarre em alguém que teve contato com um cadáver, ou com carne de porco. Esta pessoa tinha que ser purificada. Então, ele mergulhava simbolicamente ali na água para se purificar de qualquer pecado. E aqui, no entorno do Templo Monte, ou do Templo da época de Jesus, vários tanques desses foram construídos, evidentemente, porque na época das festas religiosas, como, por exemplo, da Páscoa, muitos peregrinos vinham aqui e precisavam se purificar para ter acesso até o interior do Templo. Eu digo até o interior do Templo, porque na esplanada, mesmo que você não estivesse totalmente purificado, você poderia entrar. Mas havia um espaço interno menor, protegido por uma parede chamada soreg, que somente judeus, circuncidados, purificados, poderiam ter acesso dali em diante. Quem não fosse judeu, não estivesse devidamente purificado e ultrapassasse as linhas do soreg, poderia ser morto. Então, imagine os peregrinos vindo até Jerusalém. Eles chegavam aqui e pegavam as suas roupas novas ou lavadas e colocavam aqui, em algum canto. Alguém seguraria. Ele descia por essas escadas numa situação de impureza e quando ele ia descendo, você vê o eco. Imagine naquela época a água lá no fundo. Tinha que ser uma água viva, uma água que fosse tirada da chuva ou de algum lugar que tivesse água limpa. Ele então mergulhava lá dentro, completamente nu. Nada poderia separar o seu corpo da água. Depois que ele mergulhava até o topo, ele subia por essas outras escadas aqui. Ele descia por um lado e subia pelo outro. Efetivamente, a purificação só haveria de se completar após o pôr do sol. Mas este era um passo importante para que ele pudesse completar o seu ofício, o seu ritual ali dentro do santuário. Agora, imagine comigo algumas coisas para você entender a imagem bíblica. As pessoas naquele tempo não tinham um guarda-roupa, de vários vestidos, várias túnicas, várias capas, como você pode imaginar. Normalmente, as pessoas tinham uma única roupa, quando muito, duas. E também há de se imaginar que a água aqui, não sendo tão abundante como nós temos no Brasil, as pessoas não tinham como lavar roupa todos os dias. Para vir ao templo, uma das regras claras é que você só podia pisar no pátio do templo com uma veste nova e purificada. Quando eu digo pátio do templo, eu estou me referindo àquela área interna do Soreg. Então, para você poder oficiar diante de Deus, adorar perante o Senhor, não bastava vir a Jerusalém. Você tinha que vir a Jerusalém muito preparado. Você tinha que trazer dinheiro para a oferta do santuário, você tinha que trazer um dinheiro para trocar pelo cheque do templo e comprar um cordeiro limpo que poderia ser ofertado diante de Deus. e você também tinha que trazer ou uma veste nova para poder se apresentar diante do Senhor ou uma veste completamente lavada. Normalmente, as pessoas chegavam até ali com vestes brancas. Agora, raciocine comigo. A confecção de uma túnica era muito caro naquele tempo. Não era fácil, como eu falei, as pessoas terem muitas roupas. Você precisaria ser um oficial do rei ou o próprio rei. Não era como hoje, que você tem várias camisetas, várias calças, vários tênis na sua casa. Aliás, lembra que certa vez no Novo Testamento, a pregação de João Batista dizia quem tiver duas túnicas, dê uma para o seu semelhante e fique com outra. Jesus ecoou o mesmo princípio. Se você tiver uma roupa, fique com ela. Se você tiver duas, distribua a segunda para o seu semelhante. Então, você vê quão custoso em termos financeiros e físicos era vir adorar ao Senhor no templo. Agora que você já sabe esse contexto, você pode entender melhor uma promessa do Apocalipse que, de outra forma, nós não entenderíamos. Ali, Deus promete, em relação à Nova Jerusalém, os justos andarão comigo vestidos de branco nas ruas da Nova Jerusalém. Certamente, quem ouviu pela primeira vez as palavras do Apocalipse e se perguntou, mas onde é que eu vou arrumar dinheiro para andar contigo, Senhor, nas ruas da Nova Jerusalém? Então, não se preocupe, porque você estará entre aqueles que tornaram brancas as suas vestes pelo sangue do Cordeiro. Você percebeu, perante essa explicação aqui, como esta imagem do Apocalipse faz todo sentido? Mas eu sei que você deve estar fazendo outras perguntas. Onde ficava a parte das mulheres e dos homens? Se eles se purificavam completamente nus, como funcionava sair aqui? Mais detalhes sobre isso nós teremos semana que vem no programa Evidências, portanto, você não pode perder o nosso encontro aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Um abraço e até lá!